O novo diretor-geral da margem brasileira da usina Itaipu Binacional tomou posse hoje em Foz do Iguaçu. O representante do Brasil assume o cargo com o desafio de renegociar o contrato com o Paraguai, que vence este ano e pode ter reflexo na conta de luz. O presidente Lula foi até Foz do Iguaçu, no Paraná, para participar da posse do novo diretor-geral brasileiro da usina Binacional. O economista e ex-deputado Enio Verri, a primeira-dama Rosângela Silva Ajanja, que trabalhou 15 anos em Itaipu, e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, também participaram da cerimônia. Verri assume o comando da usina às vésperas da renegociação do Tratado de Itaipu, que estabelece as bases para o uso e comercialização da energia gerada pela usina. O acordo vence em agosto. Até lá, os governos de Brasil e Paraguai precisam chegar a um consenso. No discurso, Lula disse que o processo vai levar em conta os interesses dos dois países. Faremos um novo tratado que será muito benéfico para a manutenção do desenvolvimento do Paraguai, do desenvolvimento do Brasil e para a manutenção dessa relação cordial, harmoniosa, entre o povo brasileiro e o povo do Paraguai. A segunda maior hidrelétrica do mundo é responsável por quase 90% do consumo de eletricidade paraguaio. Do lado brasileiro, não chega a 9%. Pelo tratado de quase 50 anos atrás, o Brasil fica com 50% dos 14 mil megawatts de potência da usina e ainda compra cerca de 30% do Paraguai pelo mesmo preço, uma vez que os nossos vizinhos não têm demanda para toda a energia a que tem direito. Esse valor já foi motivo de atrito entre os dois países. Em 2009, diante das insistentes reclamações dos paraguaios, ele foi triplicado. A questão é se eles vão pedir novo aumento a partir de agosto ou vão disponibilizar o excedente no mercado livre. Os dois presidentes também tiveram um encontro bilateral. Benítez não vai estar do outro lado da mesa porque deixa o cargo em abril e não pode disputar um novo mandato. A dívida dos empréstimos feitos para construir a hidrelétrica de Itaipu foi quitada em fevereiro deste ano. Por isso, o valor do custo do financiamento da usina não estará mais entre os encargos cobrados na tarifa de energia. Mas um eventual alívio na conta de luz pode se tornar inviável se os dois países não chegarem a um acordo. São duas questões de Itaipu para sintetizar. A parte brasileira e a parte paraguaia. A parte brasileira depende da nossa disputa interna, de interesses. A parte paraguaia depende da negociação. Vai ter disputas, mas há um ambiente que parece de cordialidade, porque a atitude deste governo brasileiro agora respeita os direitos dos outros povos.